Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossas atividades online de hoje. Então, nós vamos para a nossa coleção da atividade 3, Arte Quarto Ano, das atividades postadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Bertioga. Para que vocês se recordem de qual é a atividade, está ela aí. Arte Quarto Ano, as borboletas. Vamos lá. Leia a poesia abaixo. As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão. Vinícius de Moraes. Então, vejamos quem é Vinícius de Moraes, o autor da poesia As Borboletas, que a gente acabou de ler. Vocês têm aí uma fotografia do Vinícius de Moraes e uma breve biografia. Vinícius de Moraes, nascido Marcos Vinícius de Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta, essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Nascido em 19 de outubro de 1913, na Gávea, Rio de Janeiro, faleceu em 9 de julho de 1980, também no Rio de Janeiro. Dados da Wikipédia. Por exemplo, Salvador Dalí, nesta pintura que se chama Barco com Borboletas. Para que vocês conheçam um pouquinho do pintor, está aí uma fotografia do Salvador Dalí e uma breve biografia. Salvador Dalí e Domenech, primeiro marquês de Dalí de Pobol. Foi um importante pintor espanhol, conhecido pelo seu trabalho surrealista. O trabalho de Dalí chama atenção pela incrível combinação de imagens bizarras, oníricas, com excelente qualidade plástica. Dalí foi influenciado pelos mestres do classicismo. Nasceu em 11 de maio de 1904, na Espanha, e faleceu em 23 de janeiro de 1989, também na Espanha. Um outro artista que retratou borboletas foi o Romero Brito, nesse quadro, por exemplo, chamado Borboleta. Romero Brito é um artista plástico brasileiro, de grande renome internacional, radicado nos Estados Unidos. Lá desenvolve trabalhos nas áreas da pintura, escultura e serigrafia. Também retratou borboletas, nesse quadro de mesmo nome, a artista plástica Traude Hoffman. Para que vocês a conheçam, um pouquinho, está aí a imagem, uma fotografia da Traude Hoffman. Ela é uma artista brasileira, de Tangará da Serra, interior do estado de São Paulo. E agora vamos ver as atividades propostas. Primeira, reproduza através de desenhos, borboletas, capriche na pintura. Vou verificar os trabalhos que vocês me encaminharam, e depois a gente monta um mural, para ficar exposto para todo mundo. Segundo, separe folhas de jornais, revistas, ou outras que você tem em casa, para fazer uma dobradura da borboleta. Convide sua família, convide sua família, para fazer também. E aí, eles, foi dada a vocês, algumas sugestões. Escolha o seu... E aí, ele, mais fr knit from the...